Quando a gente tiver alguma novidade A gente traz pra vocês Agora a gente vai falar de Dado do Labela Que ele se declarou pra Vanessa Desculpa Desculpa, não foi eu que fiz o roteiro Mas eu vou ter que passar por essa 10 horas da manhã Vamos lá 10 horas da manhã a gente falando de Dado do Labela Aqui no central Ele postou Quem foi que fez esse roteiro? Larissa, você nos odeia O que foi que eu te fiz, Larissa? Gente, que mal lhe pergunte Eles ainda estão juntos? Eu fiquei chocada Meu Deus Ele postou um vídeo romântico Ao lado da Vanessa Camargo E ele se declarou Ele disse assim Oi tempo, vento, tempestade, distância Gratidão Vocês deixaram a gente mais forte 20 anos depois Nós aqui de novo Aí A cara da Iaz é maravilhosa A Vanessa viu a declaração E deixou um comentário lá na publicação do namorado Ela escreveu assim Mais fortes do que nunca Aí a gente tem o vídeo aí Passando sem som, né? Porque tem aquela musiquinha e tal Pra não derrubar aqui a nossa live E aí tem a informação, né? Eles reataram Mais uma vez Recentemente Eles terminaram após a saída da Vanessa Do BBB Não sei se vocês lembram Ficou todo aquele climão A Vanessa disse que precisava cuidar mais dela Eles tinham já namorado De 2000 Entre 2000 e 2002 Aí reataram em 2022 Depois dela terminar o casamento dela Com o empresário Marcos Buais E aí quando saíram do Big Brother Tinham separado Mas agora estão juntos novamente E pelo que eles falaram aí nessa declaração Mais fortes do que nunca O que eu penso E eu já até falei isso aqui algumas vezes Quando eles terminaram depois do BBB Não foi porque eles queriam terminar Acho que foi uma opressão externa ali De todo mundo Tanto do público Quanto da família A gente sabe que as ilusões Não aprovam esse relacionamento e tal Então quando não é algo verdadeiro É algo que é pra agradar os outros Acaba não durando muito Então não durou esse término aí Não deu pra enganar a galera Eles queriam viver isso E estão vivendo Né? E As, por favor Já que você fez suas caras e bocas Comente essa notícia Ai amiga Que correção Essa legenda Parece que ele pegou um monte de palavra Botou num saco plástico Foi tirando Falando Oi Vento Tempestade Ai amor Dá um tempo Assim Me parece Eu vi uma entrevista da Vanessa Ela contando Que fez toda a diferença pra ela Esse tempo que eles ficaram afastados E lá 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 Que eles se reencontraram na rua Que ele fez psiu Não, ele fez Ou Aí ela olhou pra trás Era o da Dona Bela Eu, sinceramente Continuaria andando Mas eu sou eu Vanessa Camargo É Vanessa Camargo Ela é apaixonada por ele E tem uma coisa também Que é aquele namoro assim Da adolescência Né? A gente às vezes Tem essa nostalgia E volta E aí descobre que enfim A pessoa Tá até melhor do que você imaginava Porque pra gente É difícil imaginar essa evolução Mas que eu concordo plenamente com você Que quando ela saiu do BBB Ela deu uma afastada ali Porque a imagem dela também Já não tava muito legal A dele já não é Né? Aquelas coisas De Paris Então Acho melhor dar um tempinho Deixar a poeira abaixar E aí volta com Ah, estamos mais fortes do que nunca Que bom Que, né? Se enfraquecer mais Amor, já era Sinceramente Não tem como Tô errada aqui Eu tô rindo Eu tô rindo aqui Que no chat falaram assim A Vera Ribeiro falou assim Parece um novo discurso do Rambo A legenda Porque o Rambo lá na Grande Conquista É assim Ele junta um monte de frases Que são aleatórias E formam um grande discurso Uma grande poesia E ficou parecendo Ou então que ele pegou naquele site Clima, tempo Sei lá, né? Olhou na janela Tempestade Pensa e junta tudo O pensador Isso Prática para a conquista da morada É tua vez, Ké Opina aí Agora a batata quente tá contigo Gente Eu, olha Sinceramente Eu acredito muito Que as pessoas possam evoluir De fato E que bom Que a gente pode evoluir Porque a gente tá aqui pra isso Mas o dado O dado me parece Ter aquela positividade tóxica Sabe? Que assim Parece que é só por fora Que ele passa aquela vibe positiva Olha só O jeitão Ali, né? De vibes De good vibes E parece que a Vanessa Ela comprou Né? Essa ideia Eu não sei se é Se é porque Não sei se é porque É um amor, né? De adolescente Como a Bárbara falou Né? Comentou Ah, eu Sei lá O primeiro amor que ela teve Enfim Então Esse casal aí É complicado É complicado Tá, não vai e volta Né? Eu espero que agora Eles possam se ajustar Eu espero que o dado Realmente tenha evoluído Né? Como homem Porque a gente sabe Do histórico dele Que não é um histórico Nada legal com mulheres Né? Então Bom Espero que os dois Possam evoluir juntos Né? Mas assim É Eu tenho pra mim Que é isso Sabe? É uma positividade Meio maquiada Meio maquiada Sabe? Meio maquiada Ai, nós somos Good vibes E na verdade Tá tudo Péssimo dentro Sabe? Acho que Tem muita coisa aí Pra eles se Organizarem Se é que eles Querem evoluir juntos Porque o casal É uma fé com respostas Que inclusive Vários trechos Estão viralizando Eu tenho acompanhado Alguns trechos Ela tem feito Umas entrevistas Boas ali Aí ela foi questionada Pela delegada Raquel Galinati Como ela se sente Ao saber que a Vanessa Namora com um dado Que já foi acusado De agredir a ex-namorada Lona Piovani Que tem esse histórico De agressões ali E ao responder A Zilu disse Que falar sobre a vida Dos filhos É difícil Ela até evitou Citar ali o nome do dado Mas ressaltou Torcer pra que a Vanessa Não seja agredida Fisicamente A gente tem as aspas Aqui da Zilu A gente cria Com todo amor Dedicação Preocupação Quando eles crescem Ficam independentes E tem escolhas Hoje ela tem A escolha dela E eu só posso Torcer Pra que nunca Seja vítima de violência A Zilu afirmou Rezar pela felicidade Da Vanessa também Ela falou assim Eu rezo todos os dias Pra que a minha filha Seja feliz Porque é o que eu quero Que ela seja Muito feliz Acho que é um comentário Bem de mãe ali Toda mãe Deseja a felicidade Do filho Torce por isso Mas também Se preocupa E sabendo Do histórico do dado Acho que não tem Como não se preocupar É uma lucidez ali Da Zilu É preocupação de mãe Como eu falei O histórico dele Não é bom Não é nada bom Então imagina Você entregar A sua filha Nas mãos De um homem Que você Sabe o que ele já fez Sabe do histórico Então é complicado Eu fico imaginando Rapaz A minha mãe Ia ficar desesperada A minha mãe Ia ser a primeira A ser contra E enfim Mas a Vanessa Já tem Já é crescida Né gente Ela tem essa imagem Ainda de Sei lá Eu ainda tenho A imagem da Vanessa Quando Lá do tempo De Sandy e Júnior De 20 anos Atrás Enfim Então Mas ela já cresceu Já tem 40 anos Já é uma mulher E ela faz as escolhas dela Infelizmente a mãe Não pode dizer Minha filha Você não vai ficar com ele Não dá Cada um com as suas escolhas E que E que se comprometa Com elas Oi Asa Até antes de você comentar Uma coisa que me chama atenção É da Zilu Não ter Vergonha Nem receio De falar publicamente Sobre isso Embora ela tenha evitado Citar o nome do dado Ela fala mesmo Eu acho que a Zilu Ela tem uma coisa Muito interessante Que ela não tem Receio e vergonha De falar sobre nada Ela comenta mesmo As coisas Desde que ela se separou Inclusive do Zezé Ela sempre foi a pessoa Que falou Não nominalmente Nesse caso Mas ela sempre fala Das situações O que eu acho É assim Com relação a Vanessa A gente tem às vezes Um pensamento De que Comigo vai ser diferente E eu acho Que isso se encaixa Em várias situações Eu não estou dizendo Que ele vai voltar A agredir Nem nada do tipo Mas sinceramente Eu acho que esse receio Sempre existe Porque na minha concepção Uma pessoa que fez isso Uma vez É capaz de fazer de novo E para mim Esse é um dos maiores atos De desrespeito Assim Que você pode ter Com alguém Que é agredir Principalmente Quando você é muito mais forte Do que outra pessoa E nesse caso Não foi só uma vez Não foi só com uma pessoa Então fica ali Uma desconfiança Além de tudo Uma grande covardia Mas Tomara que de fato Não aconteça de novo Ninguém está torcendo Para acontecer Para depois falar Olha Viu Eu te avisei Ela como mãe É isso A Vanessa tem 40 anos Ela não vai falar Minha filha Você vai ficar aqui Trancada dentro de casa É um dos primeiros Namorados dela O cara com que ela Viveu as primeiras experiências Enfim Eles são muito apaixonados É torcer Para que de fato Ele tenha evoluído Porque o que ele fez no passado E de alguma maneira Pagou Mas Na minha opinião Não tanto quanto deveria Infelizmente Já foi Então agora É torcer Para que ele não repita Esse crime Essa covardia E que de fato Ele seja tão evoluído Quanto ele diz ser Tão positivo Tão Ai Vegano Mais feminista Do que eu Olha Eu poderia citar 20 Aqui Entendeu Assim De cabeça Mas enfim Tomara que dê tudo certo Para que ninguém Depois possa virar e falar Olha, viu Como eu te avisei Porque isso é muito ruim A gente não pode torcer Para nada dar errado Na vida de mulheres É deixar seguir Tomara que sejam muito felizes mesmo Mas Se fosse a minha mãe Com todo respeito Já batia nele Antes de qualquer coisa Ah, tô namorando fulano Ela dava uma surra nele E falava Pronto Antes de você pensar em qualquer coisa Lembre-se Que eu te moí na porrada aqui Para você não pensar em mais nada E é isso Minha mãe não é tão evoluída Eu também não sei o que a minha mãe faria não Mas Com certeza A minha mãe não estaria Apoiando essa relação Assim como a Zilu não está E acho que é Completamente compreensível Tudo que ela diz Ela tá sendo até Tranquila Na fala dela Evitando falar o nome dele E tal Acho que tem também toda a preocupação Claro A filha exposta na mídia Já sofreu tanto hate ali Depois da participação Que foi péssima no Big Brother Então Para não querer contribuir Com mais hate De repente Mas é isso Acho que a gente conclui com isso Fica a nossa torcida Para que Ele tenha evoluído de fato E que os dois sejam felizes Afinal a gente tá falando De uma vida de uma outra mulher ali Agora nós três mulheres aqui comentando É sobre isso né Torcer pra que ela fique bem Mas depende da mulher também Não? Ah então deixa pra lá Gente Então uma coisa Sabe o que me veio aqui na cabeça Veio uma loucura aqui na minha cabeça Dona Zilu numa fazenda Ia ser uma boa Sabia? Eu acho que ela seria Uma grande personagem Numa fazenda Caraca Eu queria também Eu acho Ela fala mesmo né Ela fala Ela fala Ela fala E ela não tem vergonha De expor também A família dela Eu acho que a gente ia descobrir Vários segredos da família Camargo Que a gente ainda não sabe Nossa eu queria Quem sabe A Carelli Já pensa aí nesse nome Tá fazendo a lista ainda Dá tempo de mexer Dá tempo de convidar Aumenta o cachê dela Quem sabe Eu gostaria também Acho que seria um bom nome A gente vai seguir aqui Eu prometi Até antes de chamar vocês Que a gente vai falar Sobre a Maíra Card Porque tá rolando Toda uma polêmica no Twitter Né Umas teorias De que ela estaria se separando E tal Só que antes disso A gente tem superchat Eu acho bom mostrar o superchat Porque incentiva e motiva a galera A mandar mais né Olha só Daniel Miage Já mandou aí Uma graninha pra gente Ele disse Central Splash hoje Das meninas maravilhosas Muito obrigada Daniel Um beijo pra você A gente viu um comentário aqui também Né Que estavam comparando a gente Com as meninas superpoderosas A Brilha é uma aluna Ela escreveu assim Bárbara Florzinha Kerline Lindinha Iaz Docinho Eu amei Vocês gostaram Eu amei Combinou bem Combinou bem Gostei Olha só Cintilena Bárbara Iaz e Kerline Três guerreiras competentes Muita saúde pra todas Obrigada Ó Guerreiras competentes É isso aí Muito acé Muito acé Muito aqué Amei Ó o Milton É só o dado não comer carne Que tá tudo bem Algumas pessoas É Pra algumas pessoas Só isso né Já é o suficiente Já mostra muita evolução Então vamos lá Então Vamos pro prometido